Oi, Renata, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? O que você está fazendo aí em Nova York? Estou estudando aqui em Nova York. Como é que você fez para organizar e estudar em Nova York? Onde você está estudando agora? A universidade chama City College of New York. Na verdade, eu acho que primeiro tem que fazer uma lista, se todo mundo estiver interessado em vir para cá, tem que fazer uma lista das universidades, que, enfim, acho que encaixa com o perfil ou quais os cursos estão interessados, enfim, e ver como é que é o processo seletivo, porque cada universidade tem um processo seletivo e tem uma série de documentações que, assim, uma pessoa que quer vir, por exemplo, os semestres aqui começam na temporada de agosto, né, que eles chamam do outono. Tem que começar quase um ano antes, assim, porque você tem que fazer prova de inglês, né, tem que fazer o TOEFL, tem muitas universidades que perde o GRE, que é uma, que é também uma prova que vê conhecimento de, além, obviamente, do inglês, de matemática, de literatura, então, é uma outra prova específica, enfim, quanto mais o grau de, da nota que você tira, outras universidades que você entra, né, então, por exemplo, se você não for bem na prova, sei lá, tirar uma nota que não está satisfatória com aquilo que a universidade pede, que você vai ter que refazer, então, esse todo o processo demora. Como é que foi o seu caso? Você escolheu esse curso? É, escolhi esse curso porque ele tinha como foco não só a história da arte, mas em Museum Studies, então, tinha museologia dentro do pacote. E a universidade, comparado às outras, que eu sabia que o processo de bolsa, assim, principalmente para a área de humanas, é um negócio extremamente difícil de conseguir, então, eu sabia que, pelo menos, eu poderia pagar o curso, se fosse em uma universidade, que fosse um pouco mais barato do que as, as ranqueadas como top 10, e o curso era bem avaliado, entre os cursos de história da arte, então, acho que isso foi todos os fatores que eu pesei, né? Então, você economizou, você economizou para fazer esse curso, então, você está pagando isso completamente. Porque, bom, principalmente na área de humanas, assim, é um negócio super, super difícil, assim, aqui nos Estados Unidos, eles conseguem, a maioria, se financiado, né? Tem muitos filantrópicos, muitas organizações que ajudam os estudantes, mas, no caso dos brasileiros, é uma situação mais difícil, assim. Então, eu recomendo, quer dizer, além da preparação de um ano, pensar em como é que vai se manter, pensar nas economias, salvar e economizar. E economizar. E economizar. Tu sei. Tá bom. E, assim, como é que está sendo o dia a dia para você? Eu sei que você estava no Metropolitan até uma semana retrasada, praticamente. Como é que foi essa experiência? Como é que você... Como é que aconteceu isso? Então, o primeiro ano, em geral, a gente não pode trabalhar, né? Tem que só se dedicar à faculdade. O curso ainda são três matérias, então, é uma carga de três matérias por semana, que é super puxada. E aí, para o segundo ano, já diminui, já tem uma matéria a menos, que é a matéria... E aí, a matéria que vira do crédito é o estágio. E os processos seletivos de todos os museus, eles, normalmente, são as inscrições pelo site, e você tem que também mandar uma carta de... Tipo, uma cover letter, né? Que é uma carta de apresentação, porque você quer trabalhar lá. E, às vezes, tem que mandar até a carta de recomendação, mandar currículo. E, assim, quando eu tinha tentado para os processos seletivos do verão, eu vi que eu tinha falhado em alguns sentidos, que eu estava numa linguagem muito mais passiva do que uma linguagem ativa, assim. Parecia que eu estava como se fosse A, vocês são o máximo, e vocês têm que me dar o estágio, né? E aí, quando eu mudei um pouco a forma de me descrever na carta, tipo, eu virei mais ativa, e eu acho que foi por isso que o estágio no Metropolitão foi bem sucedido. Eu ter aplicado, ter mandado outras referências, mas eu acho que a minha carta estava mais agressiva no sentido de ser mais, tipo, é isso que eu fiz, é onde que eu estou, e é por isso que eu quero trabalhar, essas são as minhas opções. Então, eu acho que também é muito importante o inglês, assim, né? Eles estão sempre como a gente... Enfim, não é minha língua nativa. Mas você já era... Você é professora de inglês, né? Então, isso ajudou bastante. Claro, claro, mas eu levei a carta num... Tipo, num revisor da universidade, pra ele dar uma olhada, pra dar dicas, pra... Porque a maneira como a gente escreve em português é um pouco diferente do que eles escrevem em inglês, assim, né? Eles dificilmente têm sentenças mais de três palavras, eles têm muitas conjunções, então, também, a forma de escrever muda muito, né? Então, também aprendi aqui. E não é só o conhecimento na arte, mas também é só a forma de escrever, a maneira de se apresentar, a maneira como você se vende. Me diga uma coisa, você teve uma certa experiência no Brasil. Você trabalhou no MASP. Não podia ter uma melhor referência. Isso te ajudou a conseguir trabalhos nos museus? Ou isso não foi significativo? Ajudou. Acho que o museu tem um... O MASP tem um nome de peso, e aí a experiência que eu tive no museu, enfim, nas entrevistas contando dela, eu acho que foi relevante, sim. Eu acho que, em termos de experiência do que eu vivenciei, foi um negócio, assim, bem diferente, assim, porque o museu... Não consigo nem imaginar uma coisa para comparar, assim. Eles têm três mil funcionários, e os recursos humanos, os recursos financeiros que eles têm para fazer uma exposição, é um negócio, assim, que eu nunca tinha visto, assim, em termos de precisão técnica, que tem uma pessoa especialista para pendurar um paracuso específico e para montar exposições que, assim, que custam muito dinheiro ou para conseguir o tipo de emprestador ou obras raras que ficam museando. Então, eu achei isso muito incrível, assim. Mas... E poder acompanhar isso, né? Eu era tratada como uma funcionária normal, então tinha acesso a todo o backstage, então podia apresentar todos os lugares. Só que o que eu senti que, em termos de trabalho, no Brasil, o estagiário, ele é mais ativo, assim, você tem mais responsabilidades, se você faz mais coisas aqui, você é um pouco mais passivo, você tem que mais observar, e também se trabalha, sei lá, duas, três vezes por semana, então você também não consegue... Você vai dois dias, ele fica quase três dias sem ir, então também você perde um pouco o ritmo, eu achei isso um pouco... Acho que no Brasil, acho que o estagiário consegue aprender mais, enfim, está mais preparado para o mercado de trabalho. E é muito engraçado, porque muita gente que se forma em faculdade dificilmente trabalha, né? As pessoas entram no mercado de trabalho muito despreparada. Você, então, no fundo, no Metropolitano, você se sentiu um pouco mais de... mais estudante do que realmente uma pessoa que estava trabalhando lá? É, eu senti... Eu acho que talvez o programa de estágio, talvez tenha que diferenciar um pouco quem é estudante de graduação, quem é estudante de pós-graduação, né? Para, enfim, pensar um pouco numa estrutura. Eu acho que o programa de estágio ainda tem muito que melhorar, assim. Acho que elas não estavam preparadas, talvez, para uma pessoa que já tinha experiência na área ou alguém que já era na pós-graduação, assim. Então, parecia que eu estava fazendo trabalho o tipo de alguém que estava no primeiro ano da faculdade. Sério. Você está indo agora para o Whitney Museum, né? É. Você é um museu menor, não tão menor, mas é um museu menor. Você tem alguma referência de como vai ser lá? Alguém já te indicou como é o trabalho lá? Eu já senti pela entrevista que talvez vai ser diferente do que foi o Met. Eu senti que elas queriam saber mais de mim, assim, o que você já fez, o que você pode trazer, o que você pode apresentar, o que não foi na entrevista no Met. No Met foi só, foi isso que a gente faz, é isso que você vai fazer. Então, eu senti que, tipo, o que você tem, o que você pode dar, em sua entrevista, eu já achei que foi tratado diferente. E o departamento é diferente, né? Eu vou trabalhar na curadoria agora. Eu acho que, assim, para fechar a nossa conversa, se eu pudesse pedir para você fazer, assim, os do's and don'ts, ou o que fazer e o que não fazer para um brasileiro que pretende ir para o exterior estudar ou trabalhar com arte, o que você aprendeu que deu certo e o que você sugere que a pessoa não faça ou faça. Eu acho que o que eu aprendi é que você tem que perguntar absolutamente tudo. Assim, você tem os seus professores lá e você tem que perguntar como é que faz certa coisa, de onde eu arrumo, onde eu posso ir e não achar que você é self-sufficient e que resolve tudo, assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E foi a mesma coisa no estágio. Eu acho que eu fiquei muito mais quieta no museu e poderia ter dado mais a cara e perguntado. Eu acho que eles esperam muito isso, se eu seja o tempo todo envolvido, que eu faça perguntas. e aí eu acho que talvez as pessoas que mais têm sucesso, aquelas que realmente investigam e perguntam e sabem onde ir, assim. Se você ficar muito quieta e achando que as coisas agirem de maneira passiva, eu acho que foi o que eu aprendi aqui. Que é quase que uma lição de vida para tudo, né? É, mas talvez uma diferença cultural, assim. Eu acho que a gente brasileiro é mais... A gente espera mais as coisas acontecerem, a bomba cair no colo e depois se resolveu. Eu acho que eles resolvem primeiro, perguntam primeiro. Entendi. Você congelou. Ixi, congelei muito. Ah, voltou. Tá bom. E agora, como... Não só de trabalho, mas assim, como é a vida para você, em termos de relacionamento com as pessoas? O que você sente? Algo que as pessoas têm que se preparar para morar em Nova York? Tem que se preparar que, na época de frio, as pessoas ficam bem menos comunicativas. Então, é bom chegar, talvez, na época, assim, se você quiser fazer a mudança, vir na época do verão. Porque a cidade tem muito a oferecer, então tem muitos lugares por aí. Você já vai conhecer muita gente. Se você chega no verão, no inverno, é mais duro, assim. Eu acho que a adaptação é mais dura no inverno. Tá bom. Renata, obrigado. Vamos voltar a nos falar em outras situações. Tchau, tchau. Obrigada.